O que é o professor de História do Colégio Pedro II? Sou professor de História do Colégio Pedro II. Ao longo da minha vida, participei de muitas mobilizações por uma educação pública de qualidade. Participei também de diversas greves. Hoje, os professores e funcionários do município do Rio de Janeiro estão sendo atacados, tiveram o seu salário cortado. Alguns tiveram seu salário zerado esse mês, outros receberam R$ 20, R$ 22, R$ 7. Precisamos ajudá-los, contribua. Mas também precisamos nos unificar na defesa do direito de greve. O ataque hoje é contra o conjunto dos trabalhadores. A educação pública só será construída quando nós nos mobilizarmos por isso. O problema e o ataque hoje sobre os professores do Rio é contra todos nós. Portanto, participe das atividades convocadas pelo CEP. Ajude e construa uma educação de qualidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.